Dessa vez eu estou no vídeo de uma forma diferente, para mostrar para vocês que a One Light Brasil não é só equipamento de iluminação, também temos acessórios à pronta entrega para todo o Brasil. Primeiramente eu vou mostrar para vocês a linha XLR Canon, macho e fêmea da One Light Brasil, que temos de variadas marcas e valores e modelos. Esse aqui é o P10 Fêmea, ótimo para fones de ouvido, e esse aqui o tipo painel. Esse aqui é o P10 Macho, sendo ele nas versões Mono e Estéreo, e também vamos ter ele em L, sendo Mono. Também temos a linha RCA. Esses aqui são os plugs tipo painel, macho e fêmea Canon XLR. E esses aqui são os plugs RJ45 de rede, você vai encontrar ele na versão painel e na versão plug normal. Então pessoal, o que acharam desse vídeo aqui? Muito bom, né? Muito bom ter acessórios e peças de reposição para os seus equipamentos. Então, para saber mais sobre esses produtos aqui e vários outros, você vai no nosso site, onelightbrasil.com.br e também acesse as redes sociais que você vai ficar por dentro de tudo que é de melhor em iluminação profissional. Então, até a próxima.